Fala galera ligada no canal Point Games, aqui quem fala é o Kennedy trazendo para vocês mais um vídeo para o canal E apesar do empate do jogo passado aí, já estou bem melhor humorado né, estou um pouco mais feliz Bom, nível da partida estrela duração 10 minutos Eu já ajeitei o meu time, estou prometendo para vocês que eu vou mostrar como é que está a artilharia e as assistências Mas deixa para o final do vídeo né, finalmente o vídeo vai começar a ficar mais curto né Achei o time, achei a formação, inclusive o banco também Vamos dar uma olhada nos uniformes aqui, 3 uniformes, tem o time do esporte Um é o tradicional, o segundo é o branco, que normalmente sempre tem uma modificação nesse branco né, no segundo uniforme das equipes Modificações pequenas mas tem E esse uniforme aqui, terceiro né, uniforme novo, festivo, é esse que eles vão jogar Eu não posso jogar de verde, que vai ficar, vai dar uma confundida lá Eu sou meio cego, meio milp e esse uniforme preto também vai, eu tenho certeza que vai dar uma confusão também Principalmente observar os meiões ali né, que são pretos e ambos são da ombro Nem vou enxergar esse ombro aí mas Bom, beleza É, vamos dar uma olhada no plano de jogo, ver quem está cansado, quem não está Ei, Laércio, não, Laércio, logo você amiguinho Nossa, agora o time está meio derrubado hein Vamos lá Vamos fazer as substituições que tem que ser feitas Feitas em, ah, pensei que o Mancha está ruim ali Vamos trocar o Laércio ali Agora a gente vai pegar o Aderlan Não, o Aderlan vem pra cá Nossa, o Cadu não pode cara O Cadu é a base, o Cadu vai ter que jogar assim mesmo cara Não posso perder dois jogadores titular né Bom, o Derlan vai ficar no lugar do Laércio O Mancha também vai sair, vai ficar Esse volante aqui O Alain vai sair do jogo Então ficar o Moisés O Moisés é um bom reserva né Esse Anderson ali que não é muito Muito confiável não né Vamos ver quem que eu tenho aqui pra botar Na zaga Olha o banco Achei o amiguinho ali Nossa, nem sei se deveria colocar Bom, vou torcer pra eu não precisar de usar né Porque eu tô botando dois zagueiros Não, não vou botar dois zagueiros no banco não Não preciso de dois zagueiros no banco Deixa eu ver quem que eu vou com o Léo Gomes Nossa, machucaram o Léo Gomes hein Os caras é foda mano Caramba Caramba Cara, eu vou botar o Ezequiel no banco lá E o que que eu vou fazer aqui Ravanelli Não, vou pegar um meia de ligação que volta Ou um volante que volta né De jeito nenhum Que eu vou deixar você ficar aí De preferência é um que tenha passe bom né Eu posso deixar esse Não, não vou não Vou inventar não Não é de professor pardal não Deixa quieto Não, não vou deixar esse Ah, vai ter que ser o, esse amiguinho aqui, né, fazer o que? Ai, 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 bom, vamos lá, já demorei demais, só vou inverter esses dois aqui, isso aí. Vamos lá para o jogo, espero que eu não tenha esquecido de nada. Deu uma demorada, deu para perceber que eu dei uma demorada aí. Boa noite a você que está ligado em nossa transmissão. Estamos aqui naquele famoso clima de chove na molha das últimas horas. Com o tempo às vezes dando uma clareada, às vezes chovendo forte. Apesar do tempo pouco firme, as duas torcidas não decepcionaram e resolveram vir ao estádio para apoiar os seus times. Algo que a gente já esperava, né, conhecendo a fama que elas têm de apoiar as equipes faça chuva ou faça sol. Torcida Point Games presente ali. Mas já no bicão. É impressionante. Um dos mais bonitos que eu já vi. E para quem não percebeu, a ação já começou. Correu para receber a bola enfiada, mas não deu tempo para finalizar. A Chapecoense tem que lidar não só com os adversários, mas também com essa sequência de jogos muito apertada, né? É nessa hora que você tem que ter recursos. Pois é, Milton. Você precisa ter crédito no banco. Você precisa ter um elenco em boa quantidade e de boa qualidade para você poder rodar o time e manter o desempenho. Não, não era bem isso que eu ia fazer, né? Perdeu o bico na frente. Chutão para frente. Cruzou, bola na área. Ele chega para fazer o corte. O time conseguiu o contra-ataque. Vai tentar chegar à linha de fundo. Nossa, que toque, hein? Eu estou percebendo que você perde muita bola, Cadu. Na cabeça aí. Olha o passe, mano. Você está louco, né? É, Cadu. Eu acho que o rapaz lá é melhor em jogar do que você aí, porque eu acho que ele vai ganhar mais de cabeça, viu? Olha, sinceramente, eu não esperava que ele fosse admitir que ele errou. E errou mesmo. Você que está aí com o controle na mão, está vendo esse botão aí para chutar, então? Aproveita e chuta. Só falta isso. Tiago Ribeiro. E o time parte em contra-ataque. O time tem dificuldades para tocar a bola. Parece bem desorganizado. Tem dificuldade mesmo. Você é louco? Os caras grossos do caramba. O que é que ele escolheu? Só para fazer pose? Júnior. Não tem brincadeira. Ele mandou a bola para frente. E agora, o que é que eu faço? Começou a perder todos de cabeça, cara. Esquentei, né? Não! Ai, 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 ai. Meteu a bola para frente. Ele agora mostrou muita qualidade na defesa. Fez o lançamento para frente. A metida de bola para frente. Botou para correr. Afastou. Não é só fazer os lançamentos aí. O jogo, o computador faz isso direto. Dá um bicão lá para o atacante. Continua 0x0, hein? Que fase desse jogo. Esse aí é daqueles que não tem vergonha de vir lá na frente para ajudar na marcação. Essa disposição de marcar, atacar, acercar, cruzar, pensar é fundamental para o jogador moderno para ele tentar ser mais versátil, mais completo. O que é isso? Raul Prata. Jogou a bola lá para frente. Apita o árbitro, fim do primeiro tempo. Ah, o jogo não foi bom não, hein? Olha, que jogo ridículo. Nem um dos dois tipos deu chute para o gol, cara. Vamos ver se melhora alguma coisa agora. Será que eu deveria ter trocado o Cadu, cara? Um jogo muito igual até agora. Será que isso vai mudar? Tiago Ribeiro. Tiago Ribeiro. Ficou ali na esquerda procurando alguém. Jogou por cima, ali no meio. Conseguiu afastar o perigo. Mano, que cruzamento foi esse? Cruzamento ruim, quase fiz gol. Cruzamento. Deixou para trás a defesa. Mandou na área. Finalmente eles tentaram atacar por dentro, algo que não via acontecer até agora. Não, não era isso. Bola enfiada pelo meio da defesa. Geovânio. Nossa, até chutar. Eita. Colocou a bola na frente. A gente sabe que eles são muito bons na interceptação de passes. Quero ver agora como é que vai ser o contra-golpe. Está tentando abrir espaço pela direita. Márcio Araújo. Abriu pela esquerda. Jogou na frente para ver o que dá. Corte providencial do passe. Meteu um bico nela lá para frente. Nossa. Foi sem querer, Juizão. É, dois jogos, dois cartões. Acho que você deve ter um acumulado já. No próximo você não joga mais. Mas nesse look ficou barato. Esse amarelo é foia, mano. Ali foi MMA, mano. A defesa conseguiu afastar. Recuperou a bola de novo. Meteu a bola ali na ponta. Meteu a bola para frente. Chegou firme e acabou cometendo a palma. Será que o auxiliar vai trocar o zagueiro? Ah, eu posso trocar o zagueiro. Está certo. Posso usar uma substituição rápida aqui. Espera aí, na próxima. Próxima parada eu uso. Tirar o cadu que ele não vai aguentar, não. Tré-lis. Em termos de ataque, não tem muito o que dizer, né, Mourão? Joguinho amarrado esse, hein? É sempre um prazer acompanhar o jogo com você, Milton. Ainda mais esse. Mas é uma pena que o cara preparou dancinha, fez tudo bonitinho e ensaiou, mas não vai ter gol para ter essa dancinha, né? Nossa, é uma pena chamar aqui. Nossa, esse é esse campeão dele. Não foi não, não foi esse campeão não. Foi. O Tré-lis vai ter problemas se continuar jogando de costas para o gol. A defesa está muito bem, não está deixando ele dominar e nem girar para finalizar. Se as coisas continuarem assim, não vai incomodar o goleiro até o final da partida. Toque pelo alto. E ele chegou ali para tomar conta, hein? Não sei se é falta de capricho, tranquilidade, técnica, sorte. Não sei. Mas eles parecem sabendo a menos. Estão perdendo muita chance de gol. E chegou duro na vacaçada. Ele acabou fazendo a falta. Depois dessa, o juiz não tinha alternativa. Caramba, vou fazer a substituição e o botão ali. Acabei não trocando. O que eu fiz, cara? Estão jogando bem, estão pressionando, jogando para frente, jogando pelos lados, arriscando, estão se esforçando. Legal. Mas perderam mais um gol, né, Milton? Tiago Ribeiro. Nossa, meu parra. Dá aquele super, ultra, hiper, mega chute. Mais fácil, uma defesa que é difícil, de verdade. Não conseguiu fazer a bola passar por ali. A ideia foi ótima. A visão do jogo também. Só faltou acertar o passo. Fez a inversão do jogo. Vai tentar abatir, jogou. Nossa senhora, hein? Se é o computador, ele põe na frente e ele tira o cara com o corpo, né? O meu, não. O meu, não, o meu, é. Não! Metida de bola ali para o companheiro. Chegou bem, recuperou a bola. Chegou junto, roubou a bola. O meu, o qual? Só o goleiro e os zagueiros estão felizes com o 0x0 que acompanhamos aqui hoje. Algum comentário sobre a partida de hoje? Olha, é um jogo equilibrado e no final das contas, acho que as duas equipes vão sair de campo satisfeitas, Milton. Antes de encerrar, queria agradecer ao meu amigo Mauro Betting pela sua análise sempre perfeita durante esta noite. Obrigado, Milton. A gente volta assim que o cara com controle começar a próxima partida. É, mais um empate. Pelo que foi criado, tá bom. Dois cartões amarelo. Com certeza, acho que vai ser suspenso e de certa forma ele vai descansar, né? Olha, os melhores momentos foram no final do jogo. Esses melhores momentos aí... Como que eu posso dizer? Os menos ruins. Os momentos menos ruins, vai. Não teve nada de melhores momentos aí, não. Dei dois chutes e eles deram um chute. Quem que for melhor ali, ó, a zagueira ali, ó. O Júnior Tavares. Não, foi lateral esquerdo deles, Júnior Tavares. O melhor jogador foi zagueiro ali. 7.0. Vamos agora dar uma olhada aqui. No final da décima rodada. Esporte, 0. Chape, 0. Fluminense, 1. São Paulo, 1. Grêmio, 0. Inter, 3. É, o Grenal aí, o Inter ganhou. Cuiabá, 4. Atlético Paranense, 1. Fortaleza, 1. Santos, 3. Juventude, 1. Bahia, 4. Bragantino, 0. Atlético Mineiro, 2. Atlético Goianense, 2. Flamengo, 2. Cê é louco, cara. O último colocado e empata com o segundo? Cê tá louco. E agora Atlético Mineiro dispara. Corinthians, 4. América, 2. Parmeiras, 0. Ceará, 1. É, Parmeiras, se eu não me engano, já é a terceira que cê perde em seguida, hein? Ah, já tá abaixo da Chapecoense já, Parmeiras. E o Atlético Mineiro tá com 25 pontos. Não disparou porque o Inter encostou, né? Tá encostado lá. E eu tava 9 pontos do líder. Agora o líder abriu mais 2, ficou 11. Agora eu tô a 11 pontos do líder. Tô no meio da tabela ali. É a posição que eu espero entrar entre o oitavo e o décimo segundo colocado. E aqui na zona de rebaixamento entrou o Grêmio. Saiu o Cuiabá, entrou o Grêmio. O Atlético Goianiense, 3 empates. 3 pontos. Juventude, 4 pontos. América Mineiro, 7. E o Grêmio, 8. Empatado com o Cuiabá. Critérios dos empates. O Grêmio tá na zona de rebaixamento. Antes de finalizar o vídeo, vamos dar uma olhada aí na artilharia, né? Primeiro, vamos dar uma olhada aqui na assistência. O líder de assistência é o Diego, do Flamengo. 6 assistências. Segundo, tá o Diego Tardelli, Atlético Mineiro, com 5 assistências. E em terceiro, o Felipe Melo, do Parmeira. E o Casares, do Fluminense, com 4 assistências a cada um. Vamos ver o artilheiro. O Jô, do Corinthians, 7 gols. Diego Tardelli, fominha, hein? Em segundo ali, com 6 gols, Atlético Mineiro, né? E empatado ali, com 5, tem uma renca. Nem vou falar. Tem muito jogador ali, com 5 gols. Deixa pra lá. Bom, galera. Próximo jogo, Chapecoense e Red Bull Bragantino. A Chape joga em casa. Espero que tenha um bom resultado, né? 4... A Chape vem de 4 jogos invictos, né? 2 vitórias e 2 empates. Importante que tá sem perder. Depois de 3 derrotas consecutivas, né? Bom, galera. Encerra por aqui. Brasileirão 2021 Point Games. Até a próxima. Fui! Vai lá. Obrigado.